Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do templo de Umbanda, Oxóssia, Manjai, Caboclo, Sete Cruzilhadas e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Acabou de chegar, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade. Te peço uma oportunidade, se você por acaso caiu de paraquedas aqui, já clica no inscrever-se, na confiança, depois desse vídeo aqui, maratona, que tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo relevante, minha modesta opinião, né? E aqui embaixo, no Mostra Mais, tem nossas redes sociais, tem nosso Instagram, tem nosso Facebook, tem o endereço do terreiro, os dias de gira, tá tudo aqui, ó, tá? Também, na confiança, já peço, clica agora, mas agora, já clica aí, ó, deixa o like e coloca, nem que seja um oi, um bom dia, um ponto de exclamação, qualquer coisa, pode escrever, Palmeiras não tem mundial, mas deixa algum comentário para que o YouTube comece a compreender a relevância do nosso vídeo e comece a compartilhar para mais pessoas, não tá chegando nem a 1% dos nossos inscritos nos vídeos, é frustrante, mas tá bom, deixa pra lá, vamos lá, segue o jogo. Esses dias eu tive a alegria de ler um comentário de uma irmã que se identificou como católica e disse que caiu de paraquedas aqui no canal, então, minha irmã, esse vídeo é pra você, é uma resposta a uma indagação tua e eu vou abranger um pouco mais de situações nesse vídeo. Pois bem, no comentário, ela disse que certa vez falaram pra ela numa conversa que alguém, não sei quem, também não importa, que esse alguém tinha a erê muito forte, então, essa pessoa tinha a erê muito forte, e ela queria saber, o questionamento dessa irmã é o que que é ele é forte, o que que é isso, né? E aí, eu vou abranger, minha irmã, e antes de mais nada, obrigado, você que tem uma outra fé no teu coração, mas que tá aberta a vir aqui no nosso meio pra assistir, pra ver, isso é muito gostoso, saiba que a minha avó, que é a minha grande referência espiritual, né, a avó cima, a mãe cima, todo dia, 28, eu a levava na igreja de São Judas pra ela acender lá as velhinhas dela, então, eu ia dizer que ela era uma bandista mais católica que eu conhecia, então, assim, são muitos os caminhos que levam ao pai, né, mas todos pautados na caridade e no amor ao próximo, então, minha irmã, gratidão por estar aqui. Dito isso, eu não vou falar de erê especificamente, que é uma linha, eu vou falar do todo, né, é muito comum, às vezes a gente, em conversas informais, a gente ouve alguém falar assim, né, ah, mas fulano tem as entidades muito fortes, aquele caboclo é muito forte, aquele preto velho, nossa, é forte demais, aquele exu, aquela pombagira, aquele erê, agora, é muito forte, e aí, a vontade que dá é que aí você não quer ser o chato da conversa, né, mas a vontade que dá é falar assim, mas vem cá, o que que é ser muito forte? Como é que funciona essa dinâmica? E quem determinou, como é que você conseguiu concluir que ele é muito forte? Porque, de repente, ele te deu um auxílio e você conseguiu o que queria, e isso o torna muito forte? Então, se ele, por acaso, não tivesse conseguido, ou melhor, se o auxílio dele não tivesse ajudado a atingir esse objetivo, aí ele não seria muito forte, ele seria muito fraco? Como é que funciona essa dinâmica pra você? Tô falando agora com você, que diz, a entidade é forte, é não sei o quê, então, deixa eu te contar, talvez, uma novidade, e aqui, meu irmão, o bandista serve pra todo mundo, não importa o momento mediúnico seu, meu irmão, você pode ser comandante-chefe de terreiro, que é o nome que a gente dá pro dirigente, pro sacerdote, no nosso fundamento, comandante-chefe de terreiro, você pode ser o médium iniciante, você pode ser aquela criança que acompanha os pais no terreiro, não importa o teu momento, as entidades, a gama de entidades que te ampara, deixa eu te contar uma novidade, é fortíssima, muito mais forte, com muito mais luz, conhecimento, entendimento, sabedoria, compreensão e amor do que você pode, sequer, imaginar, a força espiritual de uma entidade, seja de umbanda, seja dos nossos amigos espirituais, é de uma força que você não tem a menor ideia, que ultrapassa o limite da nossa inteligência, é inatingível, a definição de Deus no espiritismo, agora eu fiquei curioso, vou até confirmar aqui, deixa eu ver se eu consigo, definição de Deus no espiritismo, nossa, me fugiu, só um segundo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, quando perguntaram, quando Allan Kardec perguntou para os irmãos, para os amigos espirituais, se essa era a definição, eles falaram que não, mas, considerando a nossa limitação intelectual, deixa essa interpretação que vocês conseguem compreender, basicamente, Deus é aquilo que a gente não, não consegue explicar, a gente só consegue sentir, mas tudo bem, por que eu estou falando de Deus, para trazer para as entidades de umbanda, porque as entidades trabalham a serviço de Deus, querendo nos colocar no caminho do Pai, no caminho da retidão, da honestidade, da correição, entendendo que nós somos falíveis, a gente pode errar, mas que eles querem nos trazer para o caminho, então, toda essa contextualização, para falar para todo mundo, que não existe um caboclo forte, não existe um preto velho forte, um exu forte, um erê forte, todas essas entidades, estão no grau evolutivo, absurdamente acima do nosso, então, eles são, naturalmente, fortes, na sua, definição, talvez, mas isso, para você, é irrelevante, porque, pelo que eu percebo, o guia bom, o guia forte, é só aquele que te ajudou, e essa interpretação, meu irmão, minha irmã, está completamente equivocado, e aonde que está, aonde que a gente pode medir, nós não, porque quem somos nós, para julgar, não é mesmo, mas onde que eu consigo medir, se, se aquele local, se aquele médium, se está conduzindo bem, o trabalho da espiritualidade, aí, não é eu querer, medir, a espiritualidade, os guias, de um bando, o caboclo, o preto velho, o ereu, o exu, mas sim, avaliar, se o médium, que dá passividade, para essa entidade, está no caminho correto, Renato, o que é isso? Todo mundo erra, errou, está errado, não se erra mais isso, eu não canso de falar, essa frase, mas, aprenda com seus erros, e se corrija, se melhore, avalia, o que o médium, faz na sua vida pessoal, então assim, o médium, passa, é uma pessoa correta, que busca fazer, a sua reforma íntima, está sempre, trabalhando em prol dos outros, ou é um cara, que não está nem aí, para nada, e faz um monte, de situações, que não condizem, com o correto, e aí você pensa, você pega esses dois, um que se dedica, à espiritualidade, o tempo todo, lembrando que ele é um bandista, sete dias por semana, 24 horas por dia, faz suas orações, suas preces, está envolto na espiritualidade, ou aquele, que faz tudo, que não é adequado fazer, e aí a gente sabe, o que é adequado, e o que leva, fazer o bem, é o que te aproxima de Deus, fazer o mal, é o que te afasta de Deus, é simples assim, e desses dois médios, que eu estou colocando aqui, o que faz tudo certinho, e o que tem diversas falhas, em qual que você acha, que a espiritualidade, vai conseguir se conectar, e se comunicar, de forma mais adequada, é lógico, e aí, como é que a gente, nosso olhar, completamente equivocado, vai falar, o caboclo de um é bom, o caboclo do outro não é bom, o herê de um é bom, o herê do outro não é bom, não, as entidades, estão no mesmo grau evolutivo, lá em cima, são os médios, a falha, o problema está aqui, está aqui, nos encarnados, nos médios, não na espiritualidade, então, para, para, de terceirizar, esse tipo de coisa, vê se, você está, conversando, se o médium, se esse, está se dedicando, para a espiritualidade, trate aqui, então, meu irmão, minha irmã, quando alguém te falar, aquele caboclo é muito bom, aquele, herê é muito bom, aquele exu é muito bom, todos são, todos são, e eles não estão preocupados, com o teu julgamento, meu irmão, minha irmã, eles vêm, trabalham, e seguem, fazem o possível, para conseguir se conectar, quando o médium, faz tudo errado, tudo torto, eles tentam ao máximo, trazer as suas mensagens, desorientações, mas nem sempre, é possível, da forma mais adequada, lembrando, que toda, a comunicação espiritual, tem o ruído, né, da matéria, ela, ela tem o filtro, da matéria, então, a minha irmã, que veio aqui, essa resposta, espero que tenha, te ajudado, não existe, herê forte, porque toda, entidade, de luz, que se manifesta na Umbanda, toda entidade, que se manifesta na Umbanda, é uma entidade, forte, porque ela já passou, por muita evolução espiritual, por muitos caminhos espirituais, e ela já está, revestida, com o manto, da bondade, do amparo, do acolhimento, do amor, da compreensão, então, é essa a definição, se alguém te falar, que o guia, que o herê, é muito bom, porque faz as coisas acontecerem, dá um passo para trás, e questiona essa pessoa, então, quer dizer que, a entidade, só é boa, se fizer, se fizer a coisa acontecer, é isso, ou seja, fazendo uma analogia, do catolicismo, aquele santo, só é bom, se ele resolver, o meu problema, se eu fizer uma oração, e joguei no colo dele, e ele que se resolva, aí ele é bom, se ele não resolveu, eu vou pedir para outro, santo, e aí depois, eu falo, que aquele outro santo é bom, e esse santo, aquele santo é forte, São José é forte, São Pedro nem tanto, Santo Edivirges, nossa, São Judas, percebe que não tem o menor sentido isso, então, espero que eu tenha esclarecido, essa questão, para você, meu irmão bandista, para, 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 e tenha humildade, não tenha essa arrogância, essa prepotência, de falar que, ai, o caboclo que me acompanha, é muito forte, malandro, se coloca no teu lugar, se é isso aqui, nós, médiuns, somos isso aqui, isso aqui, deixa eu reduzir mais, dá para, isso aqui, a gente é isso aqui, a gente não consegue suportar, um milésimo, um milionésimo, da luz da entidade, em nós, vamos calçar, a sandália da umidade, e caminhar, da forma mais adequada, eram esses, os meus comentários, para o dia de hoje, se por acaso, você não deixou o like ainda, meu, agora é hora, pelo amor de Deus, agora é hora, pronto, agora é hora, deixa o seu like, poxa, é super importante, se fez sentido para você, curte, comenta, compartilha esse vídeo, nas suas redes sociais, manda, se teu dirigente, permitisse, lembre-se, é ele que está certo, não sou eu, mas, se for permitido, encaminha nas suas redes sociais, encaminha nos seus grupos de WhatsApp, vamos levar essa informação, para mais pessoas, às vezes, tem que, bom, enfim, curte, comenta, compartilha, eram esses os meus comentários, para o dia de hoje, minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.